né assim é porque é quando eu estou indo bem só que aí acabou só que eu quero vou começar mais um vídeo aqui no canal as mãos inscribem, como é que você tá, senhor? Bom senhor. Tudo bem, senhor? Belezinha? Hoje é dia de quê? De react. Hoje é dia de fazer uma coisa que há muito tempo a gente não faz aqui no canal, que é reagir, rapaziada. Hoje é dia de reagir um vídeo. Eita. Reagir um vídeo que as gêmeas postaram no canal delas. Que o título é O Enzo se declarou para a Sofia na piscina, rapaziada. E hoje a gente vai ver ele se declarando pra ela. Por que ele deu aquele salado? Como é que ela agiu? Todas essas coisas. Mas antes, vamos fazer a abertura e vamos começar esse vídeo. Vamos embora. 1, 2, 3. Fala galera do nosso canal. Eu sou o Gabriel Escribem. Eu sou o Frito Escribem. Sempre aqui no seu canal. Dos irmãos Escribem. Começando mais um vídeo pra vocês. E hoje é dia de react. Vamos embora. Vamos reagir a esse vídeo da Sofia e do Enzo. Eles declarando. Falando que sempre. Pra quem não assistiu esse vídeo, o canal dela, escorra lá e assiste. O que aconteceu? A gente tava numa mansão de Natal. As gêmeas chamaram vários amigos, várias amigas, pra casa delas pra passar vários dias na casa deles lá. E tipo assim, produziram muito conteúdo. E pra quem lembra, o Enzo era ou é o crush da Sofia. Eu não sei ainda porque... Tá complicado. Tá complicado a situação. Porque no último vídeo que a gente gravou, a Sofia falou que ele não era mais crush dela. Ela tava meio estressada com ele. Sim. Ela meio estressada. E aí a gente vai descobrir agora o que ele falou pra ela. Será que ela ficou estressada com ele? Depois desse vídeo aí que ela gravou com o delas? Cara, não sei. Será que é o fim de Sou Enzo? Inventei agora. Enz. Enz. Via. En. Envia. 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 É o estilo que vocês vão inventar ainda. Envia. Envia. É o estilo que vocês vão inventar ainda nos comentários. E não precisa nem inventar elas porque acho que já acabou também. Eu não sei. A gente tem que... Eu vou conversar pra vocês que eu não vi esse vídeo ainda. Eu só avancei pra parte que o tal Enzo assim, de frente pra câmera. Entendeu? Pra ver o que que ele vai falar e como é que ele vai agir de frente pra câmera. Eu vou só bater ela aí pra vocês verem. A ver. E é o seguinte. Vamos ver o que que o Enzo falou. Se ele se declarou. Qual foi esse lance que aconteceu e por que desse título. Entendeu? Cara, vamos ver. Vamos ver. A gente sabe que a Sofia é meio estressada com esse negócio de crush. Sim. Ela é estressada. Entendeu? Não é qualquer garoto que agrada a ela. Será que ele se declarou pra câmera falando da Sofia ou se declarou pra Sofia? É essa? Não sabe. É isso que vamos descobrir agora em três, dois, 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 dois. Pra vocês acompanharem junto com a gente e vambora. Virou pra mim, virou pra mim. Eu tô sofrendo. Você tá sofrendo. Porque ela quer viver a vida e eu quero viver ela. Gente, já começou assim. Já começou assim. Ele falou que quer viver com ela e ela quer viver a vida. Isso. Ele falou que ele tá sofrendo porque ele quer viver a vida com ela e ela quer viver a vida sem ele. Livre e absurdo. Livre e absurdo. Vamos ver. Só que ela... Só que ela não quer me seguir. Baixo da mão. Ela não quer ver você. É. O que é sumir que é sobre você? Acabou de falar ela. Ela? Não, ela pode ser. Eu quero ver. É, ela pode ser Petro. É sobre você mesmo, senhora Sofia. Tá vendo? É pra você mesmo, senhora Sofia. É pra você mesmo, senhora Sofia. Então, é pra ela sim o que a gente tá falando. Vamos continuar. Vamos jogar. Eu sei, não sou tão bobo assim, não. Nossa. A Sofia tem... Dá lata nela. Dá lata. Eu sei, não sou tão bobo assim, não. Falou pra ele. E ele? Coitado do garoto. Ela é muito legal. Que criança de melóquia, né? Ô Sofia, Sofia. 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 Essa chama a Sofia e ela cagando. Nem aí pra eles. Ela falou assim. Fala sozinha, já tá falando pra câmera já. Nossa. O Enzo é um garoto apaixonado. O garoto tá apaixonado pela Sofia. E a Sofia não está nem aí pra ele. Tu viu aí no vídeo ela ficando assim. Fala pra câmera, fala pra câmera. Ela ignorou o garoto. Ela ignorou o garoto. É, isso é muito fácil. Coitado. Vamos ver. Vamos ver. Tá errando, gente. Não, não, eu vi o Mike. Não, não, eu vi o Mike. É uma história, gente, sabe? É, porque... É, porra, no YouTube tava indo bem. Tava tão bem. Só que aí, foi e acabou. Só que eu quero, não queria que acabasse. Ele falou que acabou, que a Sofia não gosta mais dele, que o YouTube tava dando certo. Só que não é uma coisa que depende dele. Ele falou que ele não queria acabar. Ele queria continuar com o curso com a Sofia, que ele gosta dela. Pô, muito boni, muito fofinho, cara. Só que aí, já que ela quer fazer aqui, né, rapaziada. Eu não posso obrigar ela, nada. Só que bem pro filme, que ele poderia perguntar se ela quer ou não. É isso. Falou de novo. Jazine! Jazine! Não, 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 não. Nossa, teve mó cortes aqui. Deve ter acontecido alguma coisa. É verdade, porque tem um corte seco. Tem um corte seco aí. Ele falou que tá gostando da Sofia ainda, que ele quer continuar com ela. Ele falou que só depende dela. Quando a câmera vira pra ela, tem um corte. Tem um corte. Deve ter acontecido alguma coisa. Deve ter acontecido alguma coisa. Porque cortaram essa parte, que é da TV pra edição cortar. Não colocaram o vídeo na internet. Não, não colocaram. Não colocaram, mas vamos ver o que acontece agora. Sofia, sai da piscina. Não precisa ser recíproco. Não precisa ser recíproco. Aí, ele vai se humilhar em rede nacional, gente. Eu não sou assim também não, né, meus amores? Pelo amor de Deus. Ela ficou bolada. Ela falou assim, ele tá se humilhando aí em rede nacional? Gente, ele foi se declarar pra câmera pra falar com vocês que estavam gostando dela. E agora a Sofia ficou bolada porque falou que ele tava se humilhando pra câmera. E ela não vai se humilhar. E que ela não vai se humilhar, ela não vai falar o que ela tá sentindo de frente pra câmera. Mas calma, Paula. Será que ela sente alguma coisa por ele e não quer falar na frente da câmera? Será? Sim, temos que perguntar. Isso é um trabalho para... Os irmãos escritam. Vamos ver, o Enzo vai se declarar mais aqui ainda. Vamos ver. É... Fui recusado, gente. Coisa o quê, né? Tudo... Tudo essa coisa aconteceu. Mas assim... É... Rapaziada, bota aí, hashtag Força Enzo. Hashtag Sofia Enzo. Bota alguma coisa aí, tá ligado? Porque quem não sabe, mano, já faz um tempo que a gente não gravava. E é isso, mano. A gente acabou se separando. Triste, isso, mas foi o quê, né? E é isso, mano. Bota aí. Nossa, vou te falar. Gente... Eu vou sentir saudade desse casal. Quem acompanhou os vídeos aqui no canal, ela já fez janta romântico pra ela. Eu já pedi ali namoro aqui no canal. Mas quem já fez... Um monte de coisa. Desde o primeiro encontro deles. A gente já comprou essa saga inteira, assim, desde o começo, entendeu? E agora chegou o fim. É... Eu vou sentir muito salário desse casal. A Sofia aí saiu sem falar com o Enzo. O Enzo falou agora. Sério, vamos deixar a hashtag aí, ó. Comentar aí na última foto do Enzo. Hashtag Força Enzo. Força Enzo. Hashtag Sofia Enzo. Comenta aí na última foto dele. Porque, pô, vamos dar uma força pra ele nesse momento. Porque é muito ruim você gostar de alguém e não ser correspondido. É verdade. Entendeu? Então, acho que o Enzo tá triste ainda. A gente vai ainda escutar o que tem pra falar ainda. Que tem coisinhas aí. Alguns minutinhos aqui. Mas, Enzo, força e mal. Tamo juntos. E a gente vai tentar juntar esse casal de novo. Vamos tentar. Eles são tão fofinhos juntos. Comenta aí embaixo se vocês acham que eles são fofinhos também. Porque eu acho eles muito fofinhos juntos. Eu também acho. Muito fofinhos. Então, vamos terminar de brincar. Vamos tentar. Eu sou fita porque eu quero voltar. Ela não quer. É isso. Ele falou que quer voltar com ela. Só que ela não quer voltar. É. Fugiu o assunto. A Sofia. Tchau, tchau, tchau. Quem é esse garoto que tá do lado da Sofia o tempo todo? Quem é esse garoto que tá do lado da Sofia o tempo todo? Eu não sei o nome dele. Será que ele tá gostando da Sofia também? Porque não sabe o lado da Sofia. Onde a Sofia vai, esse garoto vai atrás. E o Enzo agora tá se declarando. Tu tem um ótimo ponto. Será que tem um outro casal na área aí? E a gente não sabe? E a gente não sabe. E a gente tá aqui supondo e vendo as coisas. E moscando aqui. E a gente pode estar entendendo tudo errado. E o Enzo tá atrapalhando o novo casal? Hum, fica aí o pensamento, galera. Fica aí. Fica aí o questionamento. Será que a Sofia está gostando de outro garoto? E o Enzo tá triste. Pedindo pra voltar com ela. Eu acho um ótimo ponto. Mas será? Ela teria falado com a gente, não? Não sei. Acho que não. Ela nunca fala pra gente sobre garotos. Não fala pra gente sobre garotos. Mas vamos ver. Tem mais coisa aí. Tem que explicar a história? Não é bom? É. Enfim, não vou. Ai, gente. No final. Você também. Você quer muito aparecer. É, que é pouco. Que é pouco. Vai querer a do carro. Ih, ei, ei, ei. O garoto falou. Caraca. O garoto botou a lenha na fogueira. Botou a lenha na fogueira. Botou a lenha na fogueira. Colocou. Falou assim. Quer aparecer, comédia. Caraca. A gente tem que descobrir o caramba desse garoto. E ele falou assim. Ele falou assim. Cara. Quer aparecer. Falou pro ex-cones. Tá querendo aparecer, galera. Que isso? Que isso? Que isso, gente. Que isso? Briga no reality. Briga no reality. E agora contou com as garotas falando. Vamos, eu acho que agora. Agora contou a lenha na fogueira. Tá um tiro. Não dá pra esquecer de gente. 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 Vamos, vamos. Amiga, eu conheci que eu já senti isso. Eu tenho pijão. Olha, eu tô vendo. Vamos tomar um banho e botar uma roupa. Eu trouxe pijama de unicórnio. Eu também. Vai dar uma tarde do pijama. Vamos no pijama. Não, só isso, gente. Já estamos no lado também. Vamos pra na banha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô aí pro próximo episódio de Mansão de Natal aí que já tem todos os episódios pra vocês verem. Só ir lá pro canal das Gêmeas. Faz lá a maratona, assiste todos os vídeos. E o que a gente entendeu foi, pelo menos eu entendi. O Enzo, o negócio da Sofia. A Sofia, eu acho que tá gostando de outro garoto. Será? E esse outro garoto tá bolado com o Enzo, porque tá querendo ela também. Fica aí um questionário. E ele falou que o Enzo tá querendo palco, ele tá querendo se aparecer pra câmera, sendo que ele gosta dela. Ele gosta dela. Bem, vamos esperar os próximos capítulos de Sou Enzo. Isso, e vamos tentar entender quem é esse outro garoto que tá na história. E quem é o verdadeiro amor da Sofia. E quem a Sofia está gostando. E a gente vai fazer uma sériezinha disso. É isso. É isso, gente. Pode se olhar. Pode se olhar. Vamos ver. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal pra gente vai ter mais 2 milhões de... Tá chegando! Tá chegando. Se inscreve. É só apertar no botão vermelho aqui embaixo que você vai estar se inscrevendo no nosso canal. E é isso. Um beijo pra vocês. Vídeo novo todos os dias, às 6 horas da tarde, aqui no canal dos irmãos. Inscribam, então não percam nenhum. E é isso. Um beijo pra vocês. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou, tchau. Um beijo. Uou!